Eu vou te dar uma dica muito, muito boa sobre como testar o forro do bretel. Fala, galera do pedal. Esse vídeo não é só para o mountain bike, não, tá? É para todo mundo que pedala. Eu vou falar sobre três pontos determinantes, super importantes para você escolher a sua roupa de pedal. E todo mundo precisa de pedalar com roupas próprias, roupas específicas. Nossa, não existe mais, por favor, pedalar aí de short de futebol. Em 2022, não, por favor. Depois da vinheta, a gente se fala. Tem uma coisa que eu errei muito, muito no meu recomeço nos pedais, né? Lá para os anos de 2005, 2006, 2007, sei lá. Foi na compra de vestuário ciclístico. Primeiro, vem aquela empolgação, né? E aí a gente quer comprar tudo, né? Compra bermuda, compra preteli. Eu lembro de ir na Centauro, assim, na sessão de bicicletas, né? Nem ia no bike shop na época. E ia na Centauro, comprava, tipo assim, sei lá, cara, sempre olhava, sabe? Às vezes nem comprava, mas ia para olhar. Então existe essa fase da empolgação. E aí a gente começa a comprar forro de gel, com elástico, sem elástico, com elástico daquele material de silicone. E começa a testar tudo. E nesse vídeo eu quero tentar resumir, enxugar para vocês os pontos que você precisa observar. Eu vou te dar uma dica muito, muito boa sobre como testar o forro do breteli. Essa dica é a dica matadora absoluta para você parar de errar. Porque o forro do breteli é o mais importante, talvez, de todo vestuário ciclístico. Se liga. Então vamos lá. Vou fazer antes um unboxing aqui e mostrar para você, na prática, como é que você vai fazer o teste desse forro. Fechou? Então vamos lá. Vou aqui mostrar, pessoal, a nova parceira do Segredos do Lantan Bike, no quesito vestuário ciclístico. Você pode achar assim, ah, tá vendo? Queria fazer jabá. Não, eu vou dar a dica e vou mostrar aqui. Porque, cara, não dá para errar nisso, não. O breteli hoje é um valor considerável. E qual que é a manha total? Eu ia falar isso no final do vídeo e vou falar agora. O mais importante, e eu sempre falei isso, né? Porque a gente, né? Agora, vou agradecer a Lamaglia ainda. Saiu da Lamaglia para ir para a Nômade, que eu estou falando de outra coisa. Busca todos os vídeos meus, eu falo uma coisa. No começo, eu comprava quantidade de roupa. Depois de um tempo, eu passei a comprar qualidade, tá? Porque o mais importante no vestuário ciclístico é a qualidade. Então, eu vou mostrar aqui na prática e, ao mesmo tempo, anunciar a Nômade como nossa nova parceira de uniformes. Em breve, a gente vai falar mais de outras coisas. Vamos lançar também o nosso primeiro uniforme com eles. E, antes de mais nada, agradecer aqui, não vou citar nomes para não expor as pessoas, mas agradecer de coração todo mundo da Lamaglia, principalmente o casal querido, que é dono da Lamaglia. Pessoal, muito, muito obrigado. Os sócios também, obviamente. Muito obrigado mesmo. Vocês moram no meu coração, cara. Vocês acreditaram em mim quando eu tinha, sei lá, ninguém me conhecia, só quase vocês. E é com muita felicidade que a gente ficou juntos mais um tempo, continuamos de portas abertas aqui no Segredos do MontaBite. Vamos sempre. Vamos lá, então? Primeira regra. Primeira regra é a regra do Bretelli. Vamos lá aqui, ó. Fazer o unboxing da Nômade aqui. A Nômade lançou. A Nômade, pessoal, é uma empresa mineira, tá? Que começou a lançar produtos, vestuário ciclístico na linha de Enduro. Hoje eles já têm uma linha ampla, tá? De produtos infantil, adulto, cara. Vocês vão colocar aqui o site, obviamente, e vocês vão ver a quantidade de coisas que tem lá. Vou mostrar aqui o Bretelli deles, que legal. Ó, uma alça super, super soft, né? Super leve, boa de usar. Ó, aqui um grafismo em... Aqui, ó, na pontinha da bermuda. Isso aqui é um negócio legal da gente falar. Refletores aqui noturnos, tá? É, refletores não, né? Aquela paradinha reflexiva noturno. Essa borda é uma borda com algumas tiras aqui de silicone, mas não de forma contínua. Vai ser difícil, talvez, mostrar isso. Tá vendo que elas interrompem aqui? Tem um pouquinho aqui, para, tem um pouquinho. E isso é bem assim... Eu prefiro desse modo. Às vezes, a borda da bermuda ficou muito, muito grudenta. Ela acaba ali agarrando, né? E até machucando a pele. Tá aqui... O forro maravilhoso aqui da mômade e qual que é a forma exata, precisa e fantástica de escolher o forro da bermuda ou do seu bretel. Vou falar sobre isso depois. Bermuda ou bretel. Isso é um ponto importante. Você vai pegar aqui, ó, essa parte do seu dedão, tá? Entre a unha e esse osso aqui, tá bom? E vai esfregar aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Mas não de levinho, não. Por quê? Porque o osso do seu bumbum não senta de levinho no bretel. Ele senta com força. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Esfregar esse osso aqui no bretel. Cara, isso aqui é tiro e queda. Se sentir qualquer nível, qualquer nível de aspereza, elimina esse bretel. E aí, você já vai começar a ver que a maioria dos produtos do mercado não passam no teste dos segredos do bretel. Sério, sério. Pega os bretel que você tem na sua casa. E isso aqui também vale para avaliar quando o bretel está ficando velho. Tá certo? Muito importante isso, tá? Então, regra do dedão aqui, vale para sempre. Muito legal. Deixa eu mostrar dois produtos e falar também sobre mais outras dicas para você. Vamos aqui abrir uma jersey deles. Ó. Roupa maravilhosa aqui da Nômade. A Nômade é uma marca muito caprichosa. Desde essa aqui, que é da velha guarda ainda, da Nômade, eles fazem coisa com muito capricho. Então, tá aqui a jersey. Enjoy the ride. Isso é muito bom. Né? Curtiu o rolé. O grafismo deles. Aqui tudo mais. Qual que é a pegada que eu quero falar para vocês? É sobre isso aqui, ó. Fecho, cara. Muito importante isso. Uma coisa é eu estar aqui de frente ao celular, abrindo e fechando a roupa. Outra coisa é eu estar pedalando num terreno de mountain bike, tendo que subir o fecho, tendo que abrir o fecho. E eu faço isso muito. Por quê? Um dos segredos do mountain bike é facilitar a sua perda de calor. Então, num dia quente, você precisa abrir. E, às vezes, no momento seguinte, numa descida, você precisa fechar. Então, ter um fecho responsivo, vamos chamar esse fecho de responsivo, eu acho super, super importante. Não pode perder isso não, tá? Esse modelo de fecho é um fecho super macio, fácil de usar e você vai conseguir aí fechar e abrir a sua roupa a qualquer momento. Se liga nisso. Essa jersey, pessoal, é a jersey da linha Performance, ok? Estou com uma outra aqui e vou mostrar a jersey da linha Race. Essa aqui é linha Race, tá? O que tem de diferença? Material, ventilação e tamanho, né? Linha Race, pertinho, cortar vento. Ó, muito, muito legal. Também com um zíper aqui, não daquele modelo, mas muito responsivo também, tá? Super importante. Pedalar, tirar a mão, já é um estresse. Muita gente nem consegue. E, ó, na dúvida, para a bicicleta, abre e fecha o zíper. Para a bicicleta, não tira a mão. Se você não tem confiança, em determinado lugar, às vezes, eu também pago. Vou mostrar o último ponto aqui pra você se ligar. Além de um bretel de qualidade e uma jersey de qualidade, você precisa de dois acessórios obrigatórios pra todo mundo. O primeiro acessório é coletinho, corta-vento. Também aqui da Nômade, tá? Colete, corta-vento. O que o colete, corta-vento, tem de especial? O material na frente, impermeável ao vento, pra cortar o vento. E o material de trás, furadinho, pra deixar passar o calor do seu corpo e evaporar o suor também. Detalhe ultra diferenciado desse corta-vento aqui. Pra mim, uma novidade, tá? Olha que legal aqui, ó. Corta-vento tem um rasgo pra você pegar as coisas no bolso. Cara, a coisa mais complexa que existe, e eu tenho um corta-vento ainda, que ele é todo justinho, o elástico embaixo fica justo. E aí, na hora de pegar a coisa no bolso, você tem que puxar o elástico pra cima. Aí, sobe o bolso junto e fica aquela confusão. Então, galera, parabéns. Isso aqui, ó, é sensacional. Palmas. Outro acessório aqui, que todo ciclista precisa ter, é isso aqui, ó. Tá? É tipo uma segunda pele, uma chamada segunda pele, tá? Isso aqui ajuda a manter seu tórax aquecido, tá? Mesmo furadinho assim, tá? Ele ajuda a manter seu tórax aquecido, porque cria uma camada quente de ar. Então, eu acho que fechando isso aqui, realmente você vai conseguir pedalar aí as quatro estações. Manguito também ajuda bastante aí no frio, né? Dependendo da cidade que você mora. É isso, pessoal. Essas três dicas são matadoras pra você escolher bem o seu uniforme, não passar raiva na hora de comprar, principalmente com um pequeno uso, né? A coisa mais decepcionante que tem, eu já passei por isso algumas vezes, é comprar uma roupa de bike e dali a, não na primeira semana, mas um mês, dois meses, né? Às vezes é uma coisa que você comprou ali achando que era bom. Então, se liga nisso, tá? Valeu demais a confiança, todo mundo aí da Nomad, no trabalho aqui do Christian, de toda a equipe de Segredos do Montão Bike. Mais uma vez, agradecer a Lamaglia e bota aqui seu comentário, sua dúvida, tá? Me fala um pouco mais, o que você quer saber sobre o uniforme, quais são as suas dúvidas sobre o uniforme. E é isso, valeu demais, não se esqueça de também deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.